Depois de quase dois anos, dois acusados da morte da jovem Ariane e Laureano vão a júri popular. O crime aconteceu durante um teste de psicopatia. Como assim, Manuela? Eles falaram, será que eu sou psicopata? Não sei, deixa eu saber. E aí juntou um grupo, vamos arrumar alguém para saber se a gente é psicopata, se a gente mata. Dá para acreditar nisso? A Larissa Dourado está acompanhando a movimentação, tudo, e vai contar para a gente, Larissa, bom dia para você, quando deve começar esse julgamento, hein? Bom dia, Manuela, bom dia a todos que acompanham a programação da Record. O júri está previsto para começar às oito e meia da manhã. Ao meu lado está aqui o advogado de defesa da família, o doutor Leandro, e também a Elane, que é a mãe da Ariane, a vítima dessa história. E hoje vão ser julgados aqui nesse júri popular o Enzo Jacomini, conhecido como Freia, e também o Jefferson Cavalcantes Rodrigues. A Raíssa, que também foi indiciada nesse crime, que também foi denunciada pelo Ministério Público, entrou com recurso e não será julgada hoje. Vou começar aqui com a Elane. Elane, conta para a gente, quando você soube que ia acontecer esse júri hoje referente à justiça em nome da sua filha, o que você sentiu na hora dessa notícia que você recebeu? Bom, eu achei bom, né? Porque pelo menos vai ter justiça, né? Espero que vai ter. E estou super ansiosa. Eu não dormi nada. Estou aqui. Você esperava por essa notícia já faz muito tempo, né? Desde 2021. Já, já esperava sim. Doutor Leandro, explica pra gente. Aqui, os dois que vão ser aqui julgados nesse júri que acontece aqui em Goiânia hoje, eles vão responder por quais crimes, quais crimes que são denunciados durante toda essa questão desse júri? Bom, os dois que vão ser julgados hoje vão responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, né? E a expectativa que a gente tem é uma expectativa muito boa pela condenação dos dois. Embora o recurso da Raíssa para desmembrar o julgamento, para ela ser julgada separada, efeito nenhum terá para não condenação dela, que a gente acredita que também será uma condenação bem efetiva. Então, mesmo que ela não esteja presente nesse júri hoje, a Raíssa, que é uma das principais cabeças desse crime, infelizmente, ela também pode ser condenada? Com certeza. O júri dela vai ser marcado posteriormente, o advogado pediu o desmembramento por motivos dele, né? E processuais também, mas ela vai ser julgada também pelo júri popular. Elaine, e você, durante todo esse tempo, você cobrou, como que foi feito todo esse acompanhamento da família em si, de estar junto disso, até mesmo de acionar advogados para conseguir ter uma resposta mais rápida da justiça? Bom, eu fui atrás e todo dia, e é correndo atrás, a justiça para minha filha, para não ficar impune. Não só pela minha filha, né? Porque tem mais adolescente e também que possa correr esse risco se eles ficarem soltos. Entendeu? Muito obrigada, Elaine. E aqui ao fundo, Manuela, a gente acompanha aqui outros parentes, amigos da Ariane, que também vão participar aqui, acompanhar esse júri que acontece hoje, a partir das 8h30 da manhã. Então, lembrando que, dessa vez, não serão os três que são ali indiciados, também que foram denunciados pelo Ministério Público, serão apenas o Enzo Giacomini e também o Jefferson Cavalcante, que serão julgados hoje. E mais à frente, a gente vai acompanhar também essa questão do júri da raíça, que deve ser marcado, como o doutor aqui nos confirmou aqui durante essa entrevista ao vivo no Goiás no Ar. Volto com você.